I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be ok Então minha gente, hoje eu vou estar decorando aqui ó, esse vidrinho aqui, é o divisor de ambiente Gente, eu comprei ele, veio né, o litrinho né, com o cheirinho né, e esses palitinhos, porém é só assim que vem gente, só os palitinhos mesmo, sabe? Aí eu vou estar decorando com essas pedrinhas aqui que eu tenho em casa, e aqui eu vou estar fazendo uma decoração, aí vocês aí me acompanham e vocês vão ver como que vai ficar minha gente Aí eu tenho bastante pedrinha aqui né, aí eu vou estar aqui com vocês decorando Olha, eu vou estar colocando aqui ó gente, fica bem bonito sabe, aí não fica assim tão simples Olha Deixa eu põe mais pra cima aí gente, fica assim, olha só que lindo né, já deu outra cara né gente Olha só Não precisa empurrar muito não gente, que depois colocar ele não sai não Você não mexer né, fica puxando né, como vai ficar lá só pra decoração né, e o cheirinho pra Pro banheiro ficar cheiroso gente, esse cheiro é maravilhoso Quando acabar quero comprar outro, muito cheiroso mesmo Vocês acreditam que esse cheiro vai lá no corredor do quarto do meu filho? Aí eu chacoalho aqui ó, pra ficar bem ó Oh, cheio demais aqui né gente, ó as varitinhas ficam assim gente Vocês podem orguer mais, abaixar, aí cada um faz do jeitinho que quer né, eu vou deixar assim gente Depois eu vou arrumar aqui as varitinhas, agora eu vou voltar fazendo o colarzinho aqui, a decoração Então gente, cá estou eu, acabei de tomar banho, tô cabelo molhado gente, tá vindo chuva aqui Deixa eu virar aqui, e agora eu vou estar usando uma linha gente Agora eu não sei se eu faço com a linha branca ou preta Eu tenho que ver com qual que vai combinar né gente Eu tenho que ver qual pedrinha que eu vou estar usando Né, pra poder estar usando a minha né E também tem essa laranjada aqui Eu não sei se eu uso essa Mas eu vou ver aqui gente Quais pedrinhas que eu vou estar usando Olha só, minhas pedrinhas são essas Eu não sei se eu uso essa rosinha Eu sei que vou pôr duas na ponta assim, pretinha, pra combinar em cima né gente Senão não vai dar bom né E agora Apesar que eu tenho bastante Mas eu não vou parar tudo em volta Senão fica muito Né, muito grande Tem que ser uma coisa mais pequena Eu acho que eu vou estar usando essa daqui gente Olha Ela é uma rosinha Né, então eu acho que eu vou usar a linha preta né gente Porque como vai ser a pedrinha preta Se eu usar a branca não vai ficar legal né gente Daí é fácil gente Vocês pega Coloca a linha na agulha Aí minha gente Consegui passar A linha tá aqui ó Escolhi essa preta Né Aí como eu falei pra vocês Aqui no final eu vou deixar essa pedrinha preta aqui ó Deixa eu ver aqui depois Então bora lá gente E essas pedrinhas aqui ó Aí é fácil gente A gente vai passando assim ó As pedrinhas ó Na agulha A gente vai tacar ali não Vai ficando assim minha gente Olha só Não sei se vai combinar ali Mas eu vou fazer Deixa eu ver se vai ficar ficando aqui né Deixa eu ficar em frente Deixa eu fazer meu olhar Olha só pra ver se É Acho que a gente vai ter feito a linha branca Mas Vai ficar assim minha gente Essas pedrinhas elas são mais clarinhas Então a linha preta parece tudo Mas Dá nada não minha gente 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 aqui tá relampiando Tô vejando Daqui a pouco Tô vejando Tô vejando aqui gente Pra ver se tá legal Mais um pouquinho pra fechar ali Mais um esposa e fecha Não bem que tem bastante Dessa aqui Tá assim né Ai gente Coloquei bem rápido Ô meu pai de Deus Olha só gente Como que tá o tempo Não precisa de corte Lá no centro Gente o cortezinho não tá bem ainda Não precisa de corte Eu vou pedir um xarope Na formação pra ir Porque eu tô seca no trabalho Melhorou a febre Agora tá com o tosse seca Ai gente Essa bolinha aqui Tão é vinte Deixa eu se colocar Deixa eu ficar com isso daqui mesmo E eu também Mais uma daí já tá Eu acredito que dá Ai agora minha gente Vou passar aqui em volta Mas vai dar certo Eu quero fazer Tem repório Vou ter que amarrar aqui Assim Eu vou ter que tirar Uma Vou ter que tirar Uma bolinha Porque Vai ficar mais apertadinho Ficar mais bonitinho Ai cara Mas é Deixa eu ver Ficou bom Deixar bem no meinho Que depois eu vou ocupar A outra ponta Pra fazer a decoração Ai gente Que vai ficar bom Se você for a mais uma pedra Aí gente É meio complicado Fazer isso Mais hein Bora Para Fazendo Então gente Eu voltei com a pedrinha de novo Que eu sou bem decisa Gente Vou deixar bem no meinho Agora vou dar o amarrado Pra não poder fazer outra parte Vou decoração Ficou bom Vamos sobrar bem Vou botar o amarrado Vou botar o amarrado Aqui Pronto Agora eu vou colocar As pedrinhas pretas Gente Gente Acho que as pedrinhas Deixar para o final Agora eu vou mudar Gente Vou pôr essas daqui Agora eu vou cantar Tremi Que é Tremi 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 acho que já dá a opção de ficar muito grande agora vou pôr essa grande pra finalizar aqui, gente vou ter que tirar, não vai dar vou tirar mais um aqui, não vai passar aqui não aí, gente, ficou assim, ó, não sei se ficou legal, né, mas eu vou deixar assim, gente, olha fiz a decoração aqui, coloquei esse aqui, ó, pedrinha no final e aqui em cima, ficou assim agora eu vou pôr lá no banheiro com vocês pra ver como que vai ficar olha aí, minha gente, ficou assim eu gostei, vou deixar assim e aí eu gostei eu gostei eu gostei e aí eu gostei Tchau. Tchau. Tchau.